O que você quiser, você é convidado. Então, começo por um poemazinho e por dois outros. Há duas feijinhas. Das antranhas do vento, Donde vem esta voz, Plangente, Como a cantaram todos os poetas do universo? Donde vem esta voz, Dormente, Mulhada da chuva em verso, Que está morida nas janelas? Donde vem esta voz? Donde vem ela? Donde vem esta voz? Que voz é esta, Que parece arrastar As galés de toda a escravatura, O seu zelar a dor, Nas minhas culturas? Que voz é esta, E de onde vem, Que me abafanha e me destrói, Como se eu fosse a minha própria mãe, E o filho que me dai. Esta voz é esta, Nunca me li para ninguém, Agora, mas vai agora, Versos de um pescador, Oh, meus avós, Como eu tenho saudades de vocês, Se pudéssemos falar a sós, Teríamos conversa para mais de um mês, Ou para mais de um ano, Que sei eu, É tanta novidade, Depois da vossa vida, Tanta coisa aconteceu, Que certo, Não chegaria à minha idade, Contar-vos-ia o quê? Que as armações, Já levaram-se um início, Tomaram-se os galeões, E que já não há pescador, Que canta as vossas canções, E rima, Qual rima, Já ninguém sabe tomar, Agora, Põe-se motores a trabalhar, E vão os barcos a se ingrar, Como navios do acalhão, É pau, Vamos com Deus, Pó-catimbau, Pó-catimbau, Eita, mas já ninguém pesca, não, Nem aí, Nem naqueles mares sobre si, Que faziam de um pescador campeão, E os batéis do mar em fora, Também são conta acabado, Agora, Os botes vão lhe dar um recado, O batal do pacharanha, Que desantino vem dar, Uma desgraça tamanha, Ninguém queria lembrar, E o meter da rede, Era um ritual, Em que mais que labor, Havia adoração, Um barco, Era uma igreja, E cada qual, Beijava a Deus na rede, O ganha-pão, E as verras, O mestre dizia, Vamos com a Nossa Senhora, E todos, Com um clarão nas trevas, Amém, Iam-se embora, Barreira, 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 O mestre à frente, Silenciosamente, Ah, meus amores, Meus santos, Meus heróis, Tanto que tenho, Para vos contar, Mas estou a esperar, Para quando eu venha ser, Como vós seis, Terei lugar, No vosso barco de além, Sem normar, Sem fazer rei, E sem pescar, Fui moço, E trabalhei também, Como vós, Nas caldeiras em Cascais, Ah, Quando o for da companhia, Hei de beber, Do mesmo garrafão, E na mesma taverna, E me consentireis, Até depois, Então, Até mais, Até à vida eterna, É isso, Os vossos tempos, Eu gosto de ver, É assim, Os vossos tempos, Meus mentes, Eu gosto de ver,